Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o nosso terceiro dia dessa série de vídeos aí durante a semana, onde em cada vídeo eu tô mostrando pra vocês o meu cardápio diário, mas durante esses cinco dias vocês terão um cardápio semanal. Eu sempre tô deixando certinho, escritinho aqui abaixo pra vocês, todas as refeições. E eu espero que vocês estejam gostando. Lembrando que eu não sou nutricionista, eu realmente faço de acordo com as coisas que eu tenho disponível no meu armário. Eu só realmente tiro um tempinho pra pensar no que eu quero fazer durante a semana e consequentemente facilitar a minha vida na rotina. Então eu espero que vocês estejam gostando de verdade. E agora eu vou começar a preparar o nosso café da manhã, que vai ser a panquequinha de banana com aveia. Aí pra panqueca aqui eu cortei uma banana, vou usar um ovo, umas pitadinhas de canela e em média de duas a três colheres de aveia em flocos. E aí Se inscreva no canal. E o café da manhã hoje vai ser aqui, gente, no meu quarto. Fiquei com vontade de assistir um pouquinho e tá tudo bem, né? Depois eu arrumo as coisas. E as panquecas, se você quiser deixar ela mais assada ainda, pode deixar, tá bom? Ela fica bem pretinha. Mas achei que já tava no ponto. E na hora que você coloca ela na frigideira, coloca uma tampa também pra abafar. Porque ajuda a cozinhar as coisas que a gente colocou. Agora eu vou experimentar pra ver se ficou boa mesmo. Eu gosto bastante da panquequinha. Não sou a pessoa que come todos os dias, que consegue comer a mesma coisa todos os dias. Mas é uma ótima opção. E muita gente reclama que sente sabor de ovo. Da primeira vez que eu fiz, eu achei que ficou. Mas depois eu incrementei a canela. E quando eu não tinha canela em casa, eu usava chocolate em pó. Um pouquinho. Que eu acho que tira o sabor do ovo, sabe? E é isso. Agora é só aproveitar. E teve panquequinha pra todo mundo hoje. Hora de fazer o almoço. Lavei o cabelo. E vou começar a cozinhar aqui as coisas. E hoje eu vou precisar fazer tudo. Porque não tem feijão, não tem arroz. Aí eu vou começar pelo feijão. Feijãozinho aqui que eu deixei de molho desde ontem à noite. Já tirei aquela água que fica com espuminha, sabe? Passei uma água corrente. Então tá pronto pra gente cozinhar. E hoje eu vou fazer ele bem temperadinho com temperos em pó. Então aqui eu separei sal, cominho, páprica defumada, cebola em pó e alho em pó. Também peguei essa folhinha de louro. E aqui, gente, é aquela parte mais dura da barriga de porco, não tem? Que pra quem tá acompanhando os vídeos dessa semana, viu que eu tenho usado bastante. E eu uso de várias formas. E na verdade mesmo, não tem segredo não, né? Eu só vou colocar tudo na panela. Aí o feijãozinho. Eu vou colocar também, ó, os temperos aqui. Não tem um dia sequer que eu venha cozinhar e essa criatura não quer vir junto. Ó, ali tá desligado pra ele não se queimar. Ele tá misturando aqui, né, mãezinha? É. Aí vamos colocar água? Mãe. Ajuda aqui? Tá. Vai. Colocar tudo. Isso, dá mais uma misturadinha que mamãe vai ligar o fogo. Mãe. É o quê? Só falta um pouco de sal, né? E tu lá sabe cozinhar, cara de grudo. Mamãe já colocou, meu amor. E como os grãos ficaram de molho de ontem pra hoje, é bem mais rápido de cozinhar. Então eu vou deixar na pressão por mais ou menos uns 7 minutos, 10 minutinhos. Desliga e a gente vê se tá pronto. Acabei de abrir aqui a panela depois de 10 minutos. Gente, o cheiro que dá esse feijão, não sei nem explicar. Ah, se vocês tiverem esses temperos que eu mostrei, que eu coloquei aqui, cara, o cheiro tá top. Espero que esteja tão bom quanto. Aí daqui a pouco a gente vai fazer um refogadinho. E o que sobra eu porciono e congelo pra ir consumindo durante a semana. Pra facilitar o meu dia, pra economizar gás, né? Porque se for pra cozinhar o feijão todo dia, haja gás também. Aí aqui eu já cortei cebola, cenoura e abobrinha. Eu vou fazer um refogado pro arroz. Aí aqui tem segredo não, né gente? Ó, cebola, eu piquei também dois dentinhos de alho. Porque era pequenininho, eu coloquei dois. Óleo. Aí eu vou deixar refogando, depois acrescento a vagem e a cenoura. Deixa eu refogar também um pouquinho. E hoje nós teremos uns filézinhos de frango. Aí já vou aproveitar pra temperar. Páprica defumada. Tenho a ginomoto. Aí eu vou colocar também um tantinho. Cominho, que eu gosto de colocar no frango. Sal. Também vou colocar a cebola em pó. Agora eu vou fritar. E na panela eu coloquei um tanto de óleo. E vou colocar agora os filés aqui. Pra ir fritando. Vou colocar três. Já tá bom. Aí enquanto isso, eu já coloquei aqui na panela cebola. E eu tinha alho frito em casa. Então eu coloquei tudo aqui na panela. Vou deixar refogando. E esse vai ser o refogado do feijão do dia. E chegou a hora da nossa salada. Gente, hoje eu quero fazer um saladão assim. Porque eu não cozinhei nenhum legume. Então eu quero fazer uma salada caprichada, sabe? Aí tem alface lisa. E essa alface americana. Tomate. Tem esse pedacinho aqui de cenoura. Pepino. Repolho. E eu também tenho amêndoas em casa. Acho que eu vou incrementar com as amêndoas também. E enquanto eu tô cortando o repolho, o Gabriel já tá, ó, preparando o alface aqui. Ó, ó, ó. Eita. Pronto. Já tá bom de alface. Aí eu vou cortando aqui as coisas. E você vai pegando e colocando aqui, tá? E o almoço do dia tá pronto, gente. Aqui tá o nosso arroz. Bem cozidinho. Certinho. E ele tá tão cheiroso. Aqui ficou a nossa carne. Fritinha depois que deu uma fritada no óleo, né? Eu coloquei um pouquinho de margarina, gente. Porque fica uma delícia. É, margarina no frango. E depois coloquei um pouquinho de coentro aqui por cima. É, a salada, eu não acrescentei as amêndoas. Foi o alface, repolho, tomate, cenoura e pepino. E a lá, Gabriel. Porque foi ele que misturou tudo. E aqui tá o nosso feijãozinho. Eu tô só ligando novamente pra dar uma leve esquentadinha aqui. Pronto, ó. Já estamos aqui almoçando. O Gabriel perguntou. Eu poderia vir pra sala. Pra assistir com ele. Porque ele queria me mostrar o coalho. Ele queria almoçar aqui. Então eu vim, né? Aí ele já tá ali, ó. Já comeu. Né, mãe? Já comeu, não. Tá comendo. E depois de aquele almoção, gente. Eu já comi bastante. É sempre importante eu falar aqui, né? Porque às vezes eu esqueço. Porque eu tô gravando bastante. Todos os dias, né? Pra poder ir postando pra vocês esse cardápio diário. E às vezes eu esqueço de falar em algum vídeo. Eu sempre como nos intervalos. Às vezes quando eu tô com pouca fome. Eu como fruta. E quando eu tô mais faminta, eu arrumo outras coisas pra fazer. Geralmente no meu cardápio semanal, eu gosto, sim, de incrementar os lanches. Mas ficaria muito difícil eu gravar a semana inteira tudo que eu como, sabe? Então eu preferi gravar realmente as refeições principais. Porque eu acho que ajuda de certa forma. E hoje vai ser dia de filme por aqui. Então o nosso jantar vai ser pãozinho de queijo. Eu também vou fazer café. E o pãozinho de queijo a gente compra congelado. Esse aqui, ó. Tá vendo? Aí na airfryer é bem rapidinho de assar. 20 minutos tá pronto. Mas também sobrou um pouco de frango e salada do almoço. Então eu vou fazer meio que um sanduíchezinho natural. Porque o pão de queijo, pra encher mesmo, a barriga tem que comer um bocado. Então eu vou fazer esse pãozinho. Aí a gente come e depois come os pãezinhos de queijo. Ó, gente. Então aqui tá o recheio de salada. Aqui tá um pouquinho só do frango que também sobrou. Eu separei ketchup e maionese pra meio que fazer um molhinho aqui. E eu também tenho alcaparras, que é um dos alimentos que eu não gostava muito. E quando eu comprei, experimentei, achei que gostei de azeitonas. Mas fui comendo, comendo, comendo. Hoje eu já acho que tem um saborzinho de uma azeitona mais sofisticada, sabe? E aí eu quero colocar em tudo, porque eu tenho gostado realmente. Então eu vou incrementar também aqui. Então assim, mesmo usando frango e salada não é nada saudável, viu? Porque a gente tá atrás de uma coisinha mais de lanche mesmo. Pra poder ir assistir o filme, comendo uma besteirinha. Então eu vou colocar aqui no pão, ó. Maionese. Um pouco de ketchup também. Eita, esse tá fechado. E vou espalhar isso no pão. Pra depois ir incrementando a salada. Ó, ficou assim. E quando eu faço esses lanchinhos, não é sempre. Mas muitas das vezes a gente já acrescenta maionese. E mostarda também. Por isso que eu coloquei assim, tá bom? Mas se por acaso aí na sua casa você não tem costume, você com certeza não vai usar, né? Todos com o frango. E agora eu vou colocar aqui as alcaparras, né? Um pouquinho, porque também ela tem um sabor bem forte. Mas eu acho que quando morde, dá uma explosão na boca legal, sabe? E Gabriel vai comer um desses aqui, viu gente? Porque ele realmente come tudo que eu preparo. Então ficou tudo pronto. Os nossos sanduíches, o pãozinho de queijo bem assadinho aqui. E olha por dentro como é que fica. Aí você pode acrescentar o que você preferir. A sobra do seu almoço. Seja ele frango ou uma carne bovina, suína. Dá pra desfiar. Então agora a gente vai comer. E eu também fiz cafezinho. Foi café solúvel, então nem mostrei, né? E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí das opções. Que façam pelo menos uma receita em casa. E o filme que nós assistimos foi o Fuja, que muita gente tava indicando. Assim, numa nota de 0 a 10, a gente daria uns 7,5. Tem bastante suspense, mas... Não sei, não é aquele filme maravilhoso, não. Pelo menos foi a nossa opinião, tá bom? Mas lembra que tem alguns gatilhos, muitas coisas. Então, antes de assistir, sempre dá aquela lidinha lá na biografia. Pra ver se é legal pra você assistir, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui abaixo. E lembra sempre de conferir a descrição. Porque eu tô sempre deixando algumas informações. Link de algumas coisas que eu menciono no vídeo. O nosso cardápio bem escritinho lá pra vocês verem, tá bom? E é isso. Um super beijo e até amanhã.